Música Em Caxias do Sul, o governador inspecionou as obras da Rota do Sol. As máquinas estão na pista recuperando o pavimento com asfalto novo. Esta é a primeira etapa da obra que deve ser concluída no mês de setembro. Aqui já foram concluídos 13 quilômetros, com um total de 54. Nós antecipamos o cronograma, fizemos um ajuste no projeto técnico que nos possibilita estar com 54 quilômetros desse contrato, desse trecho da Rota do Sol, concluído em setembro. Os recursos estão sendo repassados pelo Estado e representam 126 milhões de reais. Conseguimos uma boa negociação com as empresas, as obras estão em andamento e vamos deslanchar cada vez mais. Nesta coletiva concedida no gabinete da Prefeitura, Tarso Genro garantiu que o novo aeroporto de Caxias do Sul vai sair do papel. Em 30 dias teremos a definição dos valores da avaliação e faremos então o empenho dos recursos que já estão garantidos no nosso orçamento para que a desapropriação se processe. Tchau. 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 Tchau.